No espaço, estamos rodeados por um enorme número de aglomerados estelares massivos, e muitos deles são relativamente grandes, atingindo áreas de centenas de anos-luz. Se pudéssemos viajar até alguns deles, ficaríamos impressionados pelo número de estrelas preenchendo uma vasta extensão. Mas nem precisamos ir até lá para admirar. Existe um aglomerado de estrelas bem próximo da Terra e que pode ser observado a olho nu. Há 440 anos-luz da Terra, na constelação de Touro, se localiza as Pleiades, o aglomerado estelar mais próximo de nosso planeta. Mas o que mais esse lugar esconde além de estrelas? Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje, vamos conhecer o aglomerado das Pleiades. Então, vamos lá! Devido ao seu brilho intensamente luminoso e de fácil detecção no céu, as Pleiades são conhecidas pela humanidade há muito tempo. As primeiras referências às Pleiades datam de uma rocha entre 15 e 18 a.C. As primeiras 40 estrelas neste aglomerado foram descobertas por Galileu Galilei no início de 1600, e a distância até as Pleiades foi calculada por padres e astrônomos ingleses, como John Mitchell, em 1767. As Pleiades são um grupo de mais de mil estrelas e dezenas de anãs marrons flutuantes com idades de cerca de 120 milhões de anos, localizadas a cerca de 440 anos-luz da Terra, na constelação de Touro. Também conhecidas como Sete Irmãs e Messer 45, o aglomerado deriva seu nome da mitologia grega, onde as Pleiades são as sete irmãs do Titã Atlas. Na Grécia Antiga, as Pleiades eram usadas como teste de visão. Quem conseguisse ver cinco a seis estrelas possuía uma visão normal, mas quem conseguisse ver sete ou mais estrelas era considerado uma pessoa com visão apurada. Uma das características que mais se destaca neste aglomerado são nuvens azuis iluminadas pelo intenso brilho de estrelas jovens e quentes. Pensava-se que essas nuvens eram restos de gases espalhados após a formação de estrelas, mas depois foi descoberto que as estrelas não têm nenhuma relação com as nuvens, e que é apenas uma nuvem de poeira interestelar através da qual as estrelas das Pleiades estão passando. Esse tipo de nuvem é conhecido como nebulosa de reflexão, pois reflete o brilho azul das estrelas em seu centro. Um grande número de objetos estão localizados em um pedaço tão pequeno no universo. O diâmetro desse aglomerado é de apenas 15 anos-luz. As sete irmãs consistem apenas nas sete estrelas mais brilhantes do aglomerado, e são elas que vamos conhecer agora. Primeiro, precisamos conhecer a estrela mais brilhante por aqui. Alcione, também abreviada de Eta Tauri, é a estrela mais brilhante do aglomerado aberto das Pleiades. Alcione é uma gigante azul do tipo B, semelhante a outras estrelas brilhantes do tipo B no aglomerado das Pleiades. As estrelas do tipo B são extremamente luminosas e azuis e possuem uma alta velocidade de rotação. Seus espectros têm fortes linhas de absorção de hélio e também linhas de hidrogênio moderadamente fortes. Assim como outras estrelas do tipo B, Alcione criou um disco gasoso que foi lançado em órbita ao redor da estrela a partir de seu equador. Alcione tem uma alta velocidade de rotação, o que faz com que tenha uma forma elipsoide, ou como um ovo achatado. Sua velocidade é de cerca de 149 km por segundo. Seu raio é quase 10 vezes maior que o do Sol, mas o raio é menor nos polos e maior no Equador. Sua temperatura efetiva é de aproximadamente 12.000 graus Celsius, mas diferente de seu raio, a temperatura é maior nos polos e menor no Equador. Sua luminosidade é 2.000 vezes maior que a do Sol. A massa da estrela é de 3 vezes a massa do Sol. A Alcione não está sozinha e formam um sistema estelar triplo, cujas estrelas são designadas de Alcione A, Alcione AA e Alcione B. Alcione A é a mais brilhante das três, e ela está acompanhada por outra estrela de baixa massa, chamada de Alcione AA. Ela é uma anã vermelha quatro vezes menor que o Sol, e sua temperatura efetiva é de 3.000 graus Celsius. As duas estão separadas por apenas 10 milhões de quilômetros, e completam uma órbita a cada quatro dias. A Alcione B fica mais distante da dupla principal. Ela é uma estrela gigante esbranquiçada, sendo 10 vezes maior que o Sol, enquanto sua massa é o triplo da massa do Sol, e sua temperatura é de 14.700 graus Celsius. Ela orbita o sistema principal a cada dois anos. Continuando a viagem por essas nuvens azuis, encontraremos outro sistema de estrelas, chamado Atlas. Atlas consiste em duas estrelas, chamadas de Atlas A e Atlas B. A estrela principal é a segunda mais brilhante do aglomerado das Pleiades, e a nona estrela mais brilhante da constelação de Touro. O sistema Atlas fica a aproximadamente 430 anos-luz da Terra. A Atlas A é uma gigante azul-branca, cuja massa é estimada em quatro vezes a massa do Sol, e um raio de duas vezes maior. Com uma temperatura efetiva de 13.000 graus Celsius, é quase mil vezes mais luminosa que o Sol. Mas a maior parte de sua produção de energia está na parte ultravioleta, que é invisível aos nossos olhos. Ela também é uma estrela do tipo B, por causa de sua alta velocidade de rotação. Mas diferente de Alcione, sua velocidade é um pouco mais alta, 280 km por segundo. Atlas B é a sua companheira estelar mais próxima, uma gigante azul com quatro vezes mais massa que o Sol. Mas juntas, elas formam um brilho de mil vezes maior que o da nossa estrela-mãe. Ambas se localizam a 700 milhões de quilômetros uma da outra e completam uma órbita a cada quatro anos. O terceiro membro mais brilhante das Pleiades é chamado de Electra. Electra fica a uma distância aproximada de 400 anos-luz da Terra. Sua classificação é do tipo B, indicando uma estrela gigante de cor azulada. Electra tem uma massa de cerca de cinco vezes a do Sol, e um raio de 6,6 vezes o raio solar. Com uma temperatura efetiva de 13 mil graus Celsius, e é 940 vezes mais luminosa que o Sol. Ela também possui uma alta velocidade de rotação de aproximadamente 181 km por segundo, o que daria mais ou menos 600 mil quilômetros por hora. Electra possui uma companheira próxima bem mais fraca, na qual é obscurecida pela luminosidade da estrela principal. As duas estrelas têm um período orbital de cerca de 100 dias. Todos esses três componentes podem ser vistos facilmente a olho nu, mesmo em grandes cidades. As últimas quatro estrelas do sistema, embora sejam visíveis a olho nu, exigem menos poluição luminosa para se destacarem mais no céu. A mais ou menos 400 anos-luz da Terra, encontra-se Maya, a quarta estrela mais brilhante das Pleiades. Assim como suas irmãs, ela também é uma gigante azul brilhante, porém não está acompanhada por nenhuma parceira estelar. Maya tem mais de 5 massas solares, e um raio de 6,4 vezes o do Sol, e uma temperatura efetiva de 12 mil graus Celsius. Sendo uma estrela do tipo B, ela também possui uma alta luminosidade e temperatura, porém a sua velocidade de rotação é bem mais lenta comparado com outras estrelas no aglomerado. São apenas 33 quilômetros por segundo, o que daria 118 quilômetros por hora. Maya está rodeada por uma mancha particularmente brilhante de nebulosidade, conhecida como a Nebulosa da Maya, e catalogada como NGC 1432. A nebulosa tem um tamanho aparente de 1,4 anos-luz, e foi descoberta pelo astrônomo e oculista francês Paul Pierre Henry, em 16 de novembro de 1885. Ainda existem mais 3 estrelas em nossa lista, então vamos acelerar um pouco essa viagem. Merope, designada de 23 Tauri, é uma estrela sub-gigante azul esbranquiçada, localizada a 380 anos-luz da Terra, e é considerada a quinta estrela mais brilhante que representa as sete irmãs. Ela também se destaca por ser uma estrela muito luminosa dentro do aglomerado, já que possui uma massa de 4,5 vezes a massa do Sol, e é 630 vezes mais brilhante. Merope está envolta em uma nebulosidade catalogada como NGC 1435, e às vezes também chamada de Nebulosa de Tempel, em homenagem ao Wilhelm Tempel, o astrônomo alemão que a descobriu em 19 de outubro de 1859. A nebulosa de reflexão difusa é a mais brilhante ao redor da estrela, e compõe apenas uma pequena parte das nuvens locais. Taigeta é uma estrela vizinha de Merope, considerada uma estrela sub-gigante azul-quente. Sua luminosidade chega a ser 600 vezes mais forte do que a luminosidade do Sol, e sua temperatura é de aproximadamente 13 mil graus Celsius. Taigeta faz parte de um sistema estelar binário designado 19 Tauriá. As duas estrelas completam uma órbita a cada 3,6 anos, com uma separação média de 4,6 unidades astronômicas, o que daria 690 milhões de quilômetros uma da outra. A companheira é consideravelmente mais fraca. Acredita-se que também seja uma estrela de classe B, com cerca de 3,2 massas solares, e uma luminosidade de 150 vezes maior que a do Sol. E por último, mas não menos importante, temos a sétima irmã que forma o aglomerado, Pleione, designada de 28 Tauri. Uma jovem estrela anã esbranquiçada do tipo B8, e que fica bem próxima da estrela Atlas. Pleione é um sistema estelar binário localizado a 392 anos-luz da Terra, cujas estrelas são chamadas de A e B. No entanto, sua companheira possui propriedades físicas incertas. É uma estrela muito difícil de se observar, já que o brilho de Pleione A ofusca todo o seu brilho. O componente primário é uma estrela da sequência principal com 3,4 massas solares, e um raio de 3,2 raios solares. Com uma temperatura efetiva de 11 mil graus Celsius, e brilha com 190 luminosidades solares. Pleione é o sétimo membro mais brilhante do aglomerado das Pleiades. Das estrelas mais brilhantes do aglomerado, apenas Pleione e Asterop ainda estão na sequência principal, fundindo hidrogênio em seus núcleos. Enquanto as outras seis são estrelas sub-gigantes ou gigantes. A existência de um exoplaneta no aglomerado foi proposta por cientistas que observam esse aglomerado há meses. Analisando imagens de infravermelho obtidas pelo telescópio espacial Spitzer e pelo telescópio Gemini North, Os astrônomos descobriram que uma das estrelas do aglomerado, chamada HD-23514, que tem uma massa e luminosidade um pouco maiores que a do Sol, é cercada por um número extraordinário de partículas de poeira quente. Isso pode ser uma evidência para a formação de um planeta em torno de HD-23514. Por enquanto, o planeta hipotético não foi observado diretamente, nem mesmo com métodos de trânsito. Mas a teoria de sua existência ainda está valendo. A visão de um mundo como esse seria totalmente diferente da Terra. Várias nuvens azuis brilhantes e diversas estrelas enfeitam o céu de um mundo distante. A melhor época para se observar as Pleiades é entre dezembro até março, nas estações de verão, pois o aglomerado estará mais nítido e fácil de observar. Embora a olho nu podemos ver apenas as sete estrelas mais brilhantes, com a ajuda de telescópios e binóculos, podemos ver até 100 estrelas e pequenas nuvens moleculares. Sinta-se à vontade para tentar. A humanidade já descobriu muitos outros aglomerados por aí, mas esse, sem dúvidas, é um dos melhores já descobertos, já que elas nos deram o caminho para o entendimento de sistemas como esses. E lembraremos sempre delas. As estrelas que apontam para o infinito. Bom pessoal, muito obrigado por ter assistido, e também muito obrigado pela atenção. Se curtiu, então deixe o seu like e se inscreve no canal, afinal não custa nada e ajuda muito, beleza? Bom, até a próxima!